Um texto que já foi aprovado pelo Congresso em dezembro, e aí, Débora, peço rapidamente licença aqui pra Larissa, porque vamos fazer as contas com a Débora, que vai mostrar pra gente o que prevê esse orçamento, que nada mais é do que as contas do governo, né? O que que entra, o que que sai, pra poder tudo ficar equilibrado. Exatamente. Eu tô trazendo aqui alguns dos principais pontos pra poder a gente relembrar desse orçamento, que ali foi bastante falado e debatido durante todo o ano de 2023, mas aqui alguns pontos interessantes, que eu chamo até, inclusive, atenção, que é o Fundo Eleitoral e Emendas Parlamentares, que aqui não deixa de ter uma destinação para as eleições que a gente vai ter esse ano. Inclusive, na questão aqui das emendas parlamentares, aqui tá em 53 bilhões, há uma expectativa de que tenha uma tesourada aí de 5 bi no final das contas, mas ainda assim, a gente bate um recorde esse ano em termos das emendas parlamentares. No ano passado, a gente teve 37 bi esse ano, deu um salto. E aqui no Fundo Eleitoral, 4,9 bi. Nesses dois pontos, é interessante lembrar que os deputados, eles queriam prazo pra pagamento desse fundo eleitoral, lembra dessas emendas parlamentares? Queriam que até o meio do ano já tivesse acesso a tudo isso, claro que com aquele objetivo e com o olhar já pra as eleições municipais desse ano. E aí, a gente sabe que foi vetado essa parte, porque isso engessaria o orçamento e o governo derruba isso. No PAC, 54 bilhões é que tá previsto de investimento, e aí parte disso também vai favorecer essa questão da reindustrialização, que a gente tava falando até agora. E um outro ponto interessante é que o governo vai mantendo essa questão do déficit zero e ainda com superávit ali de 3 bi e meio. A questão é, o TCU já alertou pra um rombo nas contas públicas e não um déficit zero nesse ano. E muitos economistas, muita gente já fala mesmo sobre isso, já há uma consciência de que vai ter muita dificuldade pra cumprir essa meta, porque a gente também tá tendo dificuldade com outras pautas que o Haddad queria ter passado pra conseguir arrecadar muito mais. Desoneração da folha de pagamento, tá aí essa discussão ainda rolando e que deve ainda rolar por muito tempo. Mas o governo ainda mantém esse déficit zero, a gente tem um prazo de mais ou menos até ali em abril pra poder decidir essa questão da desoneração, que aí seria a efetividade ali da caducidade da MP, mas no final das contas ainda mantém-se o diálogo ali do Haddad com o Congresso e também do governo pra conseguir manter isso daqui. Que aliás, eu até relembro, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já chegou a falar que essa tem que ser uma responsabilidade não apenas do governo, mas também do Congresso e de todos com esse compromisso com a economia do país. Mas, agora, pra falar bem a verdade, a gente já sabe que vai ser bem difícil esse déficit zero, né, Carol? Pois é, você lembra essa projeção, essa previsão do Tribunal de Contas da União desse rombo? E olha que nessa previsão do TCU, essa conta negativa, ela tá até mais tranquila do que outras projeções de outras instituições, que preveem um rombo ainda maior. O TCU fala em 55 bi, porém, outras projeções apontam um montante muito maior. Agora aqui, Débora, você fala em tesouradas, quando falamos de emendas parlamentares, então vem pra cá, Larissa Rodrigues. De fato, Larissa, o presidente Lula tá afiando a tesoura? Dizem que sim, viu, Carol? Mas um detalhe importante, né, pode se chegar a 5 bilhões, mas o que eu ouvi hoje pela manhã é que pode diminuir um pouquinho. Por quê? Porque sabe que vai enfrentar problemas, dependendo dessa tesourada, o Palácio do Planalto. A gente já teve, na época da lei de diretrizes orçamentárias, né, que foi sancionada há pouco, que é o esboço do orçamento de hoje, que a gente espera essa sanção, uma sinalização lá, nessa diretriz, nesse esboço, por parte do Palácio do Planalto, ao vetar a parte que dava o calendário do pagamento de emendas. E Lula já teve um grande, grandes críticas e dificultou um pouco essa relação com o Congresso depois de vetar essa parte do calendário. Então, o que a gente escuta? Ele já vetou a parte do calendário, que obrigava datas para o pagamento de emendas. E agora vem, faz um corte de 5 bilhões também nas emendas de comissão. Então, seria muito próximo, dois desafios, digamos assim, que Lula iria desafiar o Congresso Nacional em duas questões muito próximas, porque foi há pouco a questão do veto da lei de diretrizes orçamentárias e de assunto que a gente sabe que é muito caro para o Congresso Nacional, que é a questão de emendas. Então, por isso, estão tentando amenizar um pouco esse corte. Deve ter? Deve. A tesoura deve acontecer? Sim. Mas diminuir um pouco o montante para que essa relação não fique ainda pior com o Congresso Nacional. E vale a gente destacar que, antes da sanção, Lula vai reunir com seus ministros dessa área econômica, Simone Tebet, o próprio ministro Fernando Haddad, e vai ter alguns ministros, me pontuaram também, da questão política. Nessa tentativa, desde sempre, desde que Lula assumiu o Palácio do Planalto, entre colocar na balança e tentar manobrar as duas alas, a política e a econômica. A política avisa, não vamos fazer esse corte de 5 bilhões, mas a área econômica diz que é preciso cortar para colocar o orçamento em pé. Então, Lula está nesse meio termo. Deve cortar, mas deve cortar um pouquinho menos, tentando também agradar a ala política ali do Palácio do Planalto. Carol? Larissa e Débora, daqui a pouquinho a gente conversa mais, já projetando um pouco dessa agenda. o que você pode esperar para essa segunda-feira, não só com os destaques de Brasília, mas todos os destaques da política e da economia. Até já, meninas. Até mais.